Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estarei plantando aqui uma planta a qual há muito tempo eu vinha tentando conseguir uma muda. Não sei se vocês conhecem. Essa é uma planta que foi documentada por um explorador no ano 1725. A oeste da África é o fruto do milagre. Para quem já provou desse fruto, realmente vai saber que é um fruto milagroso. Uma muda muito bonita. Com certeza ela é chamada fruto do milagre, porque quando ela começa a produzir seus frutos, um fruto bem pequeno, do tamanho de um grão de café, quando está maduro, o caroço de café, inclusive ele é bem parecido com o café, o café conilão. Você ao provar esse fruto dessa planta, você pode estar pegando aí limão, uma laranja azeda. Pode ser azedo mesmo, pessoal. Você pode descascar e chupar. A partir do momento que você degustou aqui o fruto da planta do milagre, o limão vai ficar doce, como se você estivesse chupando aí uma laranja lima, ou uma laranja bem doce. Vou estar plantando essa planta aqui. Essa é uma planta aí que se desenvolve um local, assim, não de muito sol, que seja aí o sol, a parte da manhã, a parte da tarde, pegue um pouco de sombra no local. Escolhi aqui um local apropriado para estar plantando. Já fiz aqui a cova. Fiz uma cova bem funda. Uma cova que vocês estão vendo aí. misturei aqui a terra com adubo, sem ser adubo químico, adubo normal aí, feito de casca, de cacau. Agora para vocês verem que terra especial que ficou. Vou estar aqui puxando um pouco dessa terra para dentro dessa cova, para a terra ficar bem macia, né? E vou estar plantando aqui a nossa muda. Essa muda, pessoal, na verdade, eu fui num evento aqui em Linhares e ganhei essa muda de um amigo. Vou estar plantando ela aqui no sítio. e é uma muda feita com substrato. Vocês podem ver aí, a muda está com toda a saúde. Vou estar colocando ela aqui na cova chegando a terra aqui em volta. acalcando um pouquinho aqui, para ela ficar bem firme no solo. e depois eu vou estar cercando essa muda aqui, para evitar aí que as criação fique ciscando aí em volta da muda, né? E se Deus nos permitir, a gente vai colher fruto aqui dessa planta e vou estar mostrando para vocês como são os frutos dessa planta. Ok, pessoal? Fácil, como eu já tinha preparado aí a cova, já plantei a nossa muda do fruto do milagre. Agora, só cuidar dela para ela produzir aí frutos e mostrar para vocês aí futuramente. Beleza, pessoal? Muito obrigado você que acompanhou o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu comentário. Assim, você estará nos incentivando a trazer novos vídeos. Beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!